Pessoal, não se assustem, tá? Se alguém se perdeu uma coisa ou outra, de novo, revisa, vocês vão fazer os quiz de hoje, vocês vão dar uma revisadinha, lembrem-se, nós vamos ver muita matéria durante 15 semanas só, e assuntos são bem complexos, em geral são, muito o que a gente vai ver aqui é assunto de, em geral, pós-graduação, mas eu garanto para vocês, pela experiência que nós tivemos nos cursos anteriores, vocês vão sair daqui manjando de machine learning, programando microcontroladores, fazendo modelos rodados dentro deles, tá? Mas é uma cebola, gente, nós estamos indo passo a passo, vocês pegaram o conceito do que era machine learning, o que nós estávamos querendo chegar com o Team ML, que é machine learning para sistemas embarcados, vimos uma visão geral, começamos a entender o que é o machine learning nessa aula, agora nós vamos ver como aplicar ferramentas para fazer esses cálculos, e para não usar isso com dados reais, com modelos mais reais, então nós vamos partir para a imagem, e vamos às próximas, sei lá, três ou quatro semanas, fazer exemplos reais de trabalho que vocês podem utilizar depois para fazer o TFG de vocês, só com essas semanas, né? E é muitos de vocês, alguém já fez, por exemplo, o curso de saúde do Carlão, já deve ter visto, o que eu estou fazendo é reforçando os conceitos mais importantes e mais básicos para a gente aplicar isso depois no machine learning para sistemas embarcados na eletrônica, e que a gente saiba quais são as limitações e como é que a gente consegue se virar com elas, tá bom? Legal. Pessoal, então, voltando aqui para a nossa aula, agora, vamos começar então a fazer um match do que a gente viu até agora, até nós vamos usar mais ou menos o mesmo exemplo, mas indo já, aterrissando isso, para o framework que nós vamos utilizar, para a Deep Learning, né? Que é o modelo de redes neurais. Legal. Hoje nós vamos trabalhar em classe, então, com o nosso primeiro modelo de rede neurais. Nós vamos colocar tudo junto o que nós vimos até agora. Algo totalmente novo. Vocês nunca viram isso? Tenho dois conjuntos de dados, né? Um conjunto de dados de entrada X e um conjunto de dados de saída Y, tá certo? Onde os meus XS, XS é o meu conjunto de dados de entrada, o meu YS é o meu conjunto de dados de saída, e o que eu vou fazer aqui, então, é fazer um treinamento para eu chegar em um modelo, né? Uma vez que eu tenha esse modelo treinado, tá? Uma vez que eu tenha o modelo treinado, o que nós vamos fazer é, usando esse modelo, o que eu quero fazer, o nosso gol aqui na aula vai ser entrar com um valor novo de X que não estava nesses dados, que não constava dos dados, e eu quero fazer uma inferência e descobrir qual o valor de saída de um valor de X totalmente novo. Tudo o que a gente fez lá atrás foi trabalhar com um conjunto de dados de entrada e mais um monte de saída, e a gente fez a relação entre eles, etc., como é que eu programei. Agora eu quero fazer, quero ir mais além, quero gerar um modelo final, e partir desse modelo final eu fazer a inferência de um dado completamente novo. Como é que eu vou fazer isso? Com o TensorFlow, com isso aqui, olha que coisa linda. Pessoal, meia dúzia de linhas aqui, eu defino um modelo, eu coloco os parâmetros, eu entro com os meus dados, eu faço o treinamento e eu faço a minha previsão. Seis linhas de código, mas olhando assim, para quem nunca viu, podia ser uma linha ou podia ser mil, um monte de nomes aqui, que era a sequência. Vamos trabalhar com a filosofia de um grande filósofo matemático inglês, Jack the Stripper, por pedaços. Vamos por partes. Beleza. Vamos lembrar aqui, tem um monte de nome ali, né? Agora nós vamos entrar em redes neurais, né? Pessoal, lembra? Rede neural, você lembra lá o que era o negócio de rede neural? Era um monte de bolinhas, um monte de nós, conectados. Eu tenho uma série, eu posso ter vários layers, né? E aí esses nodes, ou esses nós, são conectados. Lembrando que cada um desses nós é um neurônio. Lembra que a gente falou na passada? Neurônio, né? Neurônio, aquele negócio, tinha um monte de... As entradas do neurônio, era, na verdade, se eu pegar esse neurônio, as entradas dele, ó, cada uma dessas entradas dele, tá vindo, ó, dos neurônios da camada anterior, né? E a saída do neurônio vai ser ligada aos neurônios da camada seguinte. Então aqui eu peguei essa bolinha, é o neurônio, né? E aí eu tenho as entradas dele, a saída. E a gente lembra, a gente chegou a olhar, eu falei pra vocês, gente, dado esse neurônio, né? Esse neurônio, ele vai, ele... O que eu tenho, eu tenho uma pessoazinha de ativação aqui, e eu tenho que vai ser cada uma... Se eu pegar esse carinha aqui, eu vou pegar cada uma das entradas que chegam nele, cada uma dessas entradas, né? Essas sinapses que chegam, as sinapses que chegam nele, vou multiplicar por um valor de W, porque cada sinapse que tem vai chegar com W, cada neurônio tem um B, um Bzinho só, né? Que é um bias. Então ele pode ter múltiplas entradas aqui, né? Múltiplos W e um só B, né? Por isso que eu tenho a somatória de todos os W aqui e mais o B, tá? E em geral, na saída, eu tenho uma função de ativação, que vai criar uma não-linearidade, né? Nesse caso, eu nem preciso, porque é um só linear, mas em geral tem, nesse caso não vai precisar. Porque no mundo real, as coisas não são lineares, eu preciso ter não-linearidade. Legal. Pessoal, dando uns nomes mais para isso, essa capa de entrada, né? Ela se chama capa de entrada, certo? Quer dizer, essa capa aqui, os neurônios, né? Que estão conectados, aqui estão os meus X vão chegar aqui, né? Se eu tiver vários... Cuidado! No nosso exemplo anterior, eu tenho um X só. Na verdade, eu tenho uma bolinha só, tá? É o que eu quero dizer, isso aqui é genérico, eu posso ter várias entradas. Na verdade, seria com vários parâmetros de entrada. Eu posso ter, na verdade, vários... Eu posso entrar com vários sinais de entrada. Imagina que eu tenho vários sensores aí entrando, né? Podia ser aqui um sensor de temperatura, um sensor de umidade... Bom... E eu tenho... A última capa que eu tenho é a minha capa de saída, tá? É o meu layer de saída, tá? Eu tenho quantos neurônios, quanto a minha saída. No meu caso é um só, eu tenho um Y só, tá? Em geral, quando eu faço regressão, eu vou ter um neurônio. Quando eu faço classificação, eu vou ter vários neurônios, um para cada classe. Eu quero separar gato e cachorro. Tá bom, eu posso ter gato. Eu posso ter um neurônio para gato e para cachorro. Eu quero gato, cachorro e cavalo. Gato, cachorro e cavalo. Três neurônios. A gente vai ver isso. A gente vai fazer exemplo disso daí. Então, esses são os nomes. Então, é capa de entrada, capa de saída. E todas as capas, em geral, que estão no meio, entre a entrada e a saída, a gente chama de capas escondidas ou hiding layers, tá? Layers escondidos, tá bom? Pessoal, em geral, esse tipo de modelo, né? Ele é um modelo dense. A gente chama dense. Por que dense? Esse é o mais normal. Dense porque todos os neurônios, todas as sinapses são conectadas, tá vendo? Tudo é conectado. Quer dizer, todas as minhas saídas estão conectadas a todos os neurônios da capa seguinte, né? E assim por diante. E cada neurônio está conectado com todos os neurônios da camada anterior e todos os neurônios da camada seguinte, tá? Então, esse é um dense. Então, é um dense neural network. E ele usa um modelo que a gente chama de sequencial. Por quê? Tem uma entrada, quantos layers escondidos você quiser e um layer de saída. Então, ele vai em sequência. Voltando para o nosso... Só para a gente lembrar da os nomes aos bois, do que a gente está falando. Quando a gente volta aqui, eu acho que fica mais fácil da gente ver. Olha só. Vamos pegar a primeira... Vamos pegar essa primeira linha aqui. Se eu pegar essa primeira linha, olha só. Essa é a definição do nosso modelo. Ele é um modelo... Queras é o cara que me ajuda a fazer a abstração para poder ficar fácil. Ele é um modelo sequencial, tá certo? Ele trabalha com... Os layers dele são densos. São densos. Por quê? Porque todos estão conectados com tudo. Eu tenho aqui unidades. Eu tenho uma. Por quê? Eu só vou ter um neurônio, tá certo? que está associado a um W, na verdade, aqui. Eu tenho um neurônio aqui. E lembra? O meu X, ele é... A minha entrada... Quantas entradas eu vou ter? Uma só. O X é 1. O X é igual a menos 1. O X é igual a zero. O X é igual a 2. Não é aquela... Aqueles seis números eram um conjunto. Queria ser 10, queria ser 20. Não interessa. Eu tirei seis conjuntos de elementos isolados escalar. Já que eu falei, é uma entrada. Para cada X, eu calculei um Y, lembra? Para Y é igual a W, X mais B. Então, para cada X, eu tenho um B. Então, eu estou trabalhando com um aqui. Isso é importante. Então, eu tenho um neurônio. Então, é uma unidade. Marcelo, eu podia poder ter dois neurônios? Pode. Podia ter 10 neurônios? Pode. Você escolhe. Isso aqui você não escolheu. Eu vou fazer o mais simples possível com um neurônio e nós vamos chegar na conclusão. Aí está um bom exercício. Para casa, vocês vão fazer depois com dois, com três. E aí, vocês vão dar uma analisada. Gente, vocês vão começar a perceber que em deep learning, nesse tipo de coisa, você é um pouco que vai definir qual o teu modelo. Naquele caso, como vocês já sacaram, que é um negócio muito pequenininho. Vamos começar com um neurônio para ver. Se ele chega legal. Se de repente não chegasse, faz com dois. E vai ser meio na prática. É mais ou menos isso que a gente faz. Você vai definir quantos layers você vai ter. Primeiro, o número de layers de entrada é fixo. Vai ser em função das tuas... Nesse caso aqui, não tem erro. Não tem erro. O input é um. Por quê? Porque eu tenho o X igual a um. Isso é T-Day. O X igual a um. Mas o número de neurônios e o número de layers, você vai decidir. Você vai ter mais um layer aqui, inclusive. Nós vamos fazer exercícios isso em casa. Eu não tenho muitos trabalhos. Eu mostro para vocês e peço para vocês que brincarem um pouquinho. Então, quer ver? Então, na verdade, aquele modelão grande lá, isso resume isso aqui. Eu tenho um neurônio. Eu tenho um neurônio. Está vendo? Eu tenho o X entrando nesse neurônio aqui. Está certo? Esse X tem um W. Que é o input shape. Olha lá. O input shape. Ele tem referência ao W aqui. Eu tenho uma unidade igual a um porque eu tenho um nó, um neurônio. E tem o B que está entrando aqui. Esse é o meu modelo. Tá bom? Beleza. Gente, definir o modelo. O meu modelo é isso. É um neurônio, um W, um B, um Y. Esse é o meu jeitão do neurônio. Legal. Segundo passo. Lembra? Vou definir. Vou compilar esse cara. Vou compilar o modelo. O que significa compilar o modelo? Eu vou definir. Dizer para ele. Qual é? Como que eu vou medir o erro? E como é que eu vou fazer a otimização? Eu vou falar. Olha, gente. Eu vou usar como erro, min squared error. Que nós fizemos lá atrás. Aqui, exatamente. Fala. Cara, eu quero que você calcule o erro quadrático. O erro é médio, quadrático. Para cada interação que você fizer. E eu quero que você use como otimizador o SGD. Quem te viu lá, tem o cara que vai achar a curvinha, baixar o ponto mínimo. Tem que perceber. Aqui você só vai escrever SGD. Mas eu quero que vocês tenham só na cabeça que a ideia é aquela coisa de achar o valor e vamos lá. Beleza? Beleza. Pessoal, defini o modelo. Esse é o modelo vazio. Já está definido lá um jeitão dele. Já tem meus otimizadores. Já tem o meu... O próximo passo é definir os dados. Na prática, em geral, quando eu faço o projeto, eu inverto isso. Na verdade, eu tenho os dados, que a gente já tinha, e daí eu faço a definição do modelo. Aqui pode ficar mais didático, eu quis começar pelo modelo ali. Mas em exercícios, em geral, eu vou definir dados, daí eu entro com meus dados, defino o meu modelo e aí eu compilo o modelo. Os dados não tem erro. Eu estou definindo, olha só. Eu estou usando o NumPy, olha lá, XS. Lá eu usei lista em Python. Aqui eu estou usando o NumPy, que é a maneira de você... O TensorFlow, ele espera receber um tensor de entrada, um tensor em uma rede de sensores. Uma rede de um tensor. No caso específico, eu estou chegando a um tensor de um grupo que vai trabalhar com cada um desse cara separado. Isso aqui é um conjunto de dados de uma coluna. Vocês imaginam isso aí. Na verdade, para você estar deitado, é uma coluna, você pensar em coluna. Então, a cada um desses valores é uma das suas amostras, é das suas instâncias, que você vai entrar para fazer a sua programação. E aí você tem aqui o valor de saída. Tá legal? Então, os valores que definiu aqui, eu estou definindo que esses caras, o tipo deles é tudo. Essa maneira eu escrevi, eu defini XS e YS, né? Está lá, são as minhas entradas do Machine Learning. Tá bom? Legal. Pessoal, tem os dados, defini o modelo. Qual o próximo passo? Fazer o... O próximo passo é fazer o fit. Quando eu faço model.fit, o que eu estou fazendo, na verdade, é fazer o quê? Fazer aquela... Toda aquela interação lá. Está certo? Toda aquela volta. Faço o gas, olha aqui, olha. O que eu vou fazer? Só que ele vai fazer internamente, não é teu problema. Ele vem aqui, ele vai vir aqui. Quando eu faço model.fit aqui, olha, eu estou dizendo, olha, entre com o valor de XS, entre com o valor de YS e repita esse negócio 500 vezes. Ele vai vir aqui, olha. Ele vai usar o min square erro, o MSE. Ele vai usar aqui para calcular o erro e ele vai usar o SGD, que a gente viu lá, que é para otimizar o próximo gas e vai fazer o gas época a época. Por isso que eu vou usar o estocástico, que ele faz época a época. E volta, e volta, e volta, e volta, e volta. No caso específico, ele vai fazer isso aqui 500 vezes. Ele vai fazer 500 vezes. Está certo? Beleza. Treinei o modelo 500 vezes. O meu modelo vai estar pronto. Eu devo chegar a um W e vou chegar a um B. Aí, pessoal, o meu próximo passo vai ser o quê? O meu próximo passo é fazer a predição, aquilo que eu falei. Eu quero entrar com um valor novo que eu não sei e achar o meu resultado. Quer dizer, eu vou vir aqui, model predict, por exemplo. Eu vou entrar com um valor X igual a 10, que não estava, não era do meu conjunto original. Vou entrar com X igual a 10 e vou querer saber que Y que ele vai encontrar. Está certo? Quer dizer, quando eu falo model.predict 10, quer dizer, eu entro com o valor 10 aqui, ele vai fazer uma inferência. Eu treinei o modelo, eu vou fazer uma inferência. Dado o modelo treinado, rodei as 500 épocas, achei os tablos e Bs finais. Eu vou entrar com um valor aqui e vou chegar com a inferência aqui. Qual o valor? O Rafael perguntou se ele faz 500 vezes até encontrar a resposta antes. Do jeito que eu escrevi ali, ele vai fazer 500 vezes. Depois nós vamos ver para frente, Rafael, que eu posso fazer o seguinte, eu posso mandar ele terminar antes. Suponho que você fale, não, se o erro chegar perto de tanto, 0, não sei o que, pode parar. Não precisa ficar rodando as 500 vezes. Mas se você chegar lá, fit 500 vezes, aquele que a gente fez aqui, se eu botar aqui, model.fit.xf. Ele vai rodar 500 vezes, até chegar aqui no final. Então, é mandatório. O número que você botar ali, você tem maneiras de interromper, que a gente vai ver depois isso. E você tem razão, eu posso fazer isso, mas do jeito que está aqui, ele vai fazer aqui. Ele é super obediente. Mas antes de eu passar aqui para o notebook, se eu botar 10, o que sai aqui? Vamos fazer uma aposta aqui, quem me diz? Eu vou rodar 500 vezes esse modelo. Com aqueles dados que eu entrei. Qual vai ser a saída? 15. Ainda mais que ainda menos. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vocês não lembram? A gente sabe o que a gente fez, é os mesmos números que a gente fez lá. Impacto, não lembra? O y igual a menos 2x mais 1. Se o x é 10, 2 vezes x, já sei que, lembra? Eu sei que o y era 2, nesse caso especificamente, eu até sabia. Vai dar 2 vezes 10 a 20, menos o b, que era 1, dava 19, né? Será que é 19? Será que vai rodando isso aqui, nós chegamos no 19? Sim ou não? Chega? Sim? Rafael, torcerá onde fizeram 6 gols, cara? Na maior certeza, você acha? É isso aí, o Rafael está certo. O Rafael está bom pra caramba. Não sei. Olha, eu não vou pôr no fogo, não. O Jean botou. Eu não vou botar, não. 19, perdão. Vamos ver quem acertou aqui. Vamos ver. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos voltar, vamos lá para o... Vamos voltar para o nosso... Cadê o nosso... Cadê a... Vamos ver aqui. Classe 6... Estamos aqui, né? Ó, vou abrir o Collab, vou abrir o Collab aqui. Abrir o Collab, tá? Vamos conectar aqui. Pessoal, vou repetir agora tudo que a gente... Não, não repetir não, eu vou executar aquele programinha, mas executando ele de verdade agora no Collab, para a gente ver o que acontece, tá? Então, vamos lá. Sempre o mesmo jeitão. Primeiro passo, eu vou importar as bibliotecas. Ó, eu vou ter que importar aqui o TensorFlow, porque eu vou usar lá Queras, pontos, sequencial, blá, 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 aquele TensorFlow. Então, eu preciso importar o TensorFlow. Primeira vez que a gente vai fazer isso. E vou importar o NumPy. Por quê? Porque o NumPy vai ser o que vai me dar o meu... Vou definir os meus arrays lá, né? De entrada e saída. Pessoal, se eu não escrevo nada, se eu não falo nada, hoje o Google Collab, ele já executa o TensorFlow versão 2. Antigamente eu podia, eu tinha que fazer, porque eu acho que é um exercício que eu deixo para você. Se você botar, você pode botar aqui um comando para ele... Em alguns casos, alguém depende de ter sido em programas que você quer executar em TensorFlow 1, que é a versão antiga. Mas hoje, você nem precisa dizer para ele para ele executar em TensorFlow 2, ele já está executando. Em geral, ele vai executar uma das mais novas. No caso, está com 2.8, vai funcionar beleza aqui para a gente. Nem precisaria essa. 2.0, se vocês estiverem instalados na máquina de vocês, instalaram, já instalaram um tempo atrás, 2.0, 2.1, 2.2, tudo para o nosso curso irá funcionar. Geralmente, eles vazem nas versões mais novas, aqui um pouco mais detalhada. Tá bom? Beleza. O que eu só botei para imprimir, não precisa, mas só para vocês saberem que é 2.2. Pessoal, vamos definir o nosso dataset, aquilo que eu falei. Vamos começar a fazer na ordem correta, porque assim nós vamos fazer daqui para frente todos os nossos projetos. Sempre começa ou definindo o nosso dataset, ou baixando o dataset, buscando em algum lugar, importando o dataset, fazendo upload, etc. Então, olha só. Vamos definir, então, os nossos dados de... Vamos começar a usar outro... Vamos definir os nossos dados de treinamento. O que eu fiz aqui, eu defini os nossos dados de treinamento, que é o XS e o YS, que estão aí esses dois arrays. Tá bom? Então, os nossos dados de treinamento. Vou mandar imprimir eles aqui para a gente ter certeza. Olha aqui. Eu mandei imprimir o XS, ele imprimiu o XS aqui e me deu um XS ponto shape. Ele me falou, esse cara aí é... Ele tem seis colunas, ele tem seis conjuntos, na verdade, ele é um tensor, ele é um escala... É um tensor, não é um tensor, na verdade, é um grupo de... É um vetor aí, na verdade, vai ser um vetorzinho com um ponto cada um. Cada linha desse cara aí, cada ponto desse, é um dos nossos amostros de entrada. ainda fica difícil porque está deitado, não tem vetor ele em pé, mas da hora que vem eu acerto isso. O público fica muito... Primeiro fica mais complicado, mas o que faz? Legal. Então, beleza, eu tenho os meus seis elementos aqui de entrada, seis elementos de saída, ou conjunto, seis conjuntos de uns, do XS de entrada. Estou enchendo o saco porque isso daqui são seis conjuntos de dados unitários e não um conjunto de seis dados. Perceberam? Diferentes, né? Legal. Muito bem, pessoal. Próximo passo, eu defini o nosso rede neural que nós fizemos em classe. Na classe, na parte teórica lá. TF, que era... Se você clicar em cima, ele vai te mostrar. Ele tem algumas coisas que já são... Então, a gente veio aqui, ele definiu TF.quera sequencial, eu estou definindo um layer, que é um layer dense, uma unidade, que é um neurônio, e estou fazendo, então, um input shape. Olha só, pessoal, tem um negócio bacana aqui que chama model summary. Eu posso mandar... Ah, cara, não tinha... Desculpe. Primeiro eu tenho que definir o modelo, né? Aí ele criou o modelo, agora eu criei o modelo, eu vou fazer o model summary. Olha só, ele me fala, é um modelo sequencial, eu tenho uma camada só, que é uma camada dense, por isso que eu tenho uma camada, um neurônio só, está certo? Olha só, ele vai dizer aqui o número de neurônios e o número de parâmetros, dois, um W e um B. Está vendo que legal? E ele está dizendo para a gente, olha pessoal, o número de parâmetros treináveis é dois. Bacana. Pessoal, primeira coisa, quando eu fiz isso, eu já defini o modelo, já está aqui, tá? Eu mandei o modelo summary aqui, ele criou o modelo, esse modelo já estaria para mim usar, só que ele não treinou ainda, mas ele já tem Ws e Bs lá dentro? Já. Ele tem o W dele, um W só, e tem um Bzinho. Só que ele chuta valores iniciais. Ele podia chutar tudo zero ou podia chutar tudo aleatório. O pessoal pesquisou, existem papers para isso, pessoal, e o pessoal viu que o ideal é você começar, o ideal é você começar com o valor B igual a zero, você começa com B igual a zero, e você chuta o valor para o W, tá bom? Que é o nosso, eles usam um algoritmo, a Gloroto Uniforme, ou Javier, que é o cara que inventou isso daí, tá bom? Beleza. Pessoal, eu posso vir aqui, esse Model, Model.GatWords, ele está, eu vi aqui, ele chutou um W igual a 0,4, e o B igual a zero, tá vendo? Se eu imprimir aqui, olha só, perceberam? Olha só, eu tenho duas colchetes aqui, por isso que eu fiz isso aqui, tá vendo? Se eu fizer aqui, só para vocês, se eu fizer isso aqui, ele me dá uns colchetes ali, tá? Por isso que eu vim aqui, e fiz aqui, lembra? Isso aí é num par, tá? Só para vocês verem, aí ele só para me tirar o valor escalar, cada zero, é o valor, é o zero do zero do zero, então ele pegou o valor escalar da LITB, trouxe aqui o menos 0,4, e trouxe o B aqui, que é a posição 1, na posição 0 e na posição 1, esses são os dois valores aqui, tá legal? Pessoal, próximo passo, eu vou compilar o modelo, eu vim aqui, compilei o modelo, beleza? tá? Pessoal, eu poderia salvar o modelo aqui, se você quisesse, e analisar esse modelo, tá? Então eu poderia salvar esse modelo aqui, tá certo? Se eu salvei esse modelo, esse modelo vai aparecer aqui, ó, My First Data No Training, eu posso jogar esse modelo para minha, para minha máquina, e analisar o modelo, tá? Acho que dá da hora, eu não vou fazer isso não, mas eu deixo isso fazer em casa, eu vou mostrar depois do treinado, acho que fica mais fácil, tá legal? E aí vocês podem ir usando, tá? Por exemplo, se você fizer agora, se eu jogar o 10 aqui, nesse modelo, que não está treinado ainda, isso é legal, vamos fazer aqui, ó, mandei, joguei 10 e mandei o modelo, ele me deu 0, menos 4, né? Ó chute, tem nada a ver, isso aqui está longe dos 19, certo? Está completamente longe, tá? Então está errado isso aqui, tá? porque o W não está treinado. Vamos treinar agora o modelo, então ele chutou aquele valor lá, ele está com o Wzinho lá, tá certo? E vou fazer o seguinte aqui, model.fit, né? Model.fit, eu estou entrando com os valores de entrada e valor de saída, porque para treinar eu tenho que dizer para ele poder comparar, e estou dizendo o número de épocas que ele vai fazer. Ele já sabe lá em cima, quando eu compilei, mandei compilar, né? Ele já sabe que ele vai usar o SGD e sabe que vai usar esse aqui de erro, tá certo? Vou mandar treinar. Ó lá, pessoal, ele está treinando 500 vezes. Se eu não falo nada, o default é ficar, mostrar para você. Na prática, a gente pode tirar isso, usar só o resultado. Ele está treinando, só que é muito rápido, já foi. Ele demora 9 milissegundos cada um, porque é muito pequenininho, né? E lembrando, nós estamos usando a máquina dos caras. Então, isso aqui, ó. Ele treinou, tudo esse cara aqui, a cada passada de treinamento que ele... Olha o que acontece com o erro. O erro, olha, olha só. Lembra, igualzinho, igualzinho a gente fez lá no nosso, em Python, o erro, ó, o erro que era grande no início, ó, o erro aqui começou com 23. Aí, a cada época, por causa do SGD, ele fica calculando o erro, e ia chutando outro valor, ó, está funcionando o algoritmo. Ele foi diminuindo o erro, 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 diminuindo o erro. A cada, olha lá, na época 161, ele já estava em 0,05. E foi embora. Foi embora. No final, se a gente for agora, inspecionar o valor, ver quanto que deu o valor do W e o valor do B, get weight, tudo em cima. Olha quanto que deu o W e, 1,997103, quanto que deu o B? Quanto vocês estavam esperando para o W e para o B? Quanto vocês imaginavam? 2 e menos 1, exatamente. Mas você não conseguiu chegar no 2, mesmo fazendo 500 vezes. por isso que a hora, se a gente for fazer agora, verificar quanto que é, eu vou salvar o modelo primeiro aqui, depois eu vou salvar ele. Salvei o modelo, MyFace, se a gente olhar, ele está aqui, daqui a pouco, ele apareceu aqui. Deixa eu descer ele na minha máquina aqui. Eu vou dar um download nele. Vou dar um download. Ele vai baixar para no meu computador. Já volto. É... Legal. Vou testar. Vou fazer model predict 10. Quando eu testei aqui, olha o que aconteceu. Ele não deu 19. Por isso que eu falei lá, ele não dava 19. Ele deu 18,98. Mas ele chegou. Chegou muito próximo. Sabe qual é o problema? Você teria que fazer muita época. 0,0 seria muito difícil. Talvez você comece... Aí você começa a aumentar, você começa a aumentar a complexidade. Mas aí você começa a criar erros. Isso daqui está, de qualquer maneira, ele está desenvolvido todos os framework para coisas muito mais poderosas. Mas funciona. E funciona bem. Talvez você precisa fazer um pouco mais de época. Talvez colocar dois neurônios. Talvez vocês façam os testes para vir em casa. Pode ser que diminui um pouquinho mais. Depende o quanto para você significa que está próximo de zero. Percebe? Quanto que é o erro aceitável para vocês. Tem uma coisa na cabeça. Nunca vai dar 100% e você não quer que dê. Porque se você treinar o teu modelo com alguma coisa que te dê 0,0,0 de erro, significa que o teu modelo aprendeu tudo. Daquele conjunto de dados. Quando você der um dado diferente, ele não vai conseguir acertar. Quanto melhor for o modelo para os dados treinados, você não consegue fazer inferência com um dado novo. O que você quer é que ele enfira. Que ele encontre um dado novo. Pessoal, como eu fiz lá o history, se você lembra, eu botei history igual, eu posso vir aqui, que é um dicionário. O history é um dicionário onde a minha chave é o loss. Eu posso mandar fazer, imprimir. E essa curva é uma curva que é bem utilizada. É uma curva da perda pelo número de épocas. Ou do acúrase, que seria ao contrário. Seria se o acúrase vai dar ao contrário, em função da época. Vocês viram que, na verdade, o meu erro caiu. E aqui, lá pelo erro, época 50 ou época 100 já estava muito baixo. Eu quase não caí. Então, pode ser que 100 épocas ou 200 épocas eu já estava bem. Qual a diferença? Nesse caso aqui, eu ganhei em tempo. Já vem mais para frente, que eu colo o risco também desse negócio de você perder. A gente tem uma coisa chamada overfit. A gente vai fazer um tempo. Não se preocupa agora. Tá bom? Pessoal, antes da gente terminar, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Lembra, eu quero vir aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Eu vou... Vou pegar esse Neutron aqui. Ó, esse Neutron aqui, é um... Vocês vão trabalhar em casa com ele, tá? Se você... É, ó. É netron.app. 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 Então, W.O.W. Pronto. Eu venho aqui, ó, eu vou dar um Open Immobile, tá? Open Immobile. Ele vai pedir para mim, vocês não estão vendo aí, ele vai pedir o meu computador. No caso, eu baixei, né? Eu dei um download, ele vai estar no meu computador, tá? Eu tenho na aula de hoje, tem lá, eu coloquei bem passo a passo para vocês fazerem isso aí, tá? Com as telas. É tranquilo. Olha só. Quando você olhar, olha só. Olha o modelo, tá? Ele é um modelinho, olha lá, eu tenho um input layer aqui, tá certo? Eu tenho meu input layer, tá? Olha que legal. Aí eu venho aqui e tenho meu modelo 10, tá certo? O meu modelo de input aqui, né? É um modelo, tá? Olha lá, é um modelo aqui, eu tenho, ele entrou com um dado e tem de saída. O meu nó aqui, pessoal, olha que importante aqui, olha que legal, olha, eu venho aqui, tá? Eu tenho as minhas, tá? Olha o meu peso aqui, certo? Olha lá, O meu peso, olha lá, o menos 0,91, tá certo? E o outro aqui que é o, é o W, né? Olha lá, o W menos 1,99, que seria o meu W, e o meu Bzinho, né? Que é o meu bias, né? O bias aqui, olha. O kernel é W, tá? Kernel é W e bias é o B, menos 9. Tá vendo? Então eu tenho aqui, né? Eu tenho, dentro desse cara aqui, o meu Bzinho, que é a entrada dele, e o meu Wzinho. São os dois parâmetros que eu tinha nesse nó, né? Porque eu tenho um nó só, né? Vocês vão ver em casa, vocês vão fazer no trabalho de casa, vocês vão ver que você pode fazer dois, né? Se você tivesse dois neurônios, esse cara teria dois neurônios aqui, tá certo? Interno aqui. Se tivesse dois layers, mais um layer, ele aparecia um outro layer aqui embaixo, tá certo? Com isso, então, a gente consegue, a gente consegue, então, treinar, treinar o modelo, tá bom? Perfeito. Pessoal, esse foi, a gente pegou uma coisa bem simples, analisamos em Python, e a gente reanalisou isso daí com o TensorFlow, tá bom? Olhem no documento de casa, vocês vão encontrar a lista 2, a lista 2 eu mostro para vocês, fala um PDF, só para, eu mostro para vocês, a gente analisando, passo a passo, pensando com dois neurônios, e aí como é que eu calculo os Wzinhos usando Python, depois eu sugiro a vocês pegarem o Neuro e fazer. Eu quero, o trabalho de casa é vocês pegarem aquilo que tem PDF e gerar um notebook para vocês rodarem. E eu gostaria que vocês fizessem também, também tentem fazer com três, mas eu deixei já para vocês lá, explicado como faz com três também. Mas procurem entender, colocar isso num notebook, ponha suas conclusões, se vocês querem analisar em Python esses análises, se querem só botar uma imagem do NETRON com o modelo, mas o que eu queria, vocês não vão fazer muito disso para frente, mas hoje eu queria que vocês entendessem, fazer a programação, fazer, rodar o modelinho em TensorFlow, dar uma olhada nos dados, aproveita que nós temos, os dados são pequenos, com um neurônio, dois neurônios, duas capinhas, dois layers. Então a gente está oversimplificando o nosso modelo e os nossos dados. Para quê? Para entender como funciona a ferramenta, para entender como é que funciona o framework. Uma vez que eu entendi como funciona o framework, fica fácil, então, para a gente extrapolar isso, que na próxima aula da semana que vem a gente já vai fazer um caso real de uma regressão usando rede neurais, um caso mais real, com muito mais parâmetros de entrada, mas vocês vão ver que o raciocínio vai ser mais ou menos o mesmo que a gente fez agora. Procurem fazer os exercícios, pessoal, qualquer dúvida, mandem um e-mail para mim, tá bom? e não se assustem que ficam um pouco assustados, eu acho que fiquem tranquilos que eu garanto para vocês que a gente vai... Eu vou sempre... Eu volto um pouco, repito, volto e vou repetindo e a gente vai numa crescente, mas é importante que vocês façam a parte de vocês. Só com as duas horas de aula vocês não vão aprender nada, no mínimo mais duas em casa. Esse é um curso de 60 horas, são duas horas aqui e duas horas em casa, fazendo os quiz e fazendo os testes e lendo o material. Dúvidas? A aula de hoje é isso, porque hoje eu quero terminar certinho para o pessoal que tem que correr, porque tem gente que está correndo para pegar as próximas aulas presenciais. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.